Não desista do garoto. Como ele pôde ter ido embora assim? Aquela frieza no olhar dele, você tinha que ouvir. Pelo jeito, família é difícil mesmo. Massageia minhas pernas, mamãe. Por que eu faria isso? Por favor, tá doendo, dor de crescimento. Por que é que... Por que sua mão tá tão pequena de novo? Não é a minha mão, não. Oh, Jesus, Maria, José. Mas tava gostosinha. Wait, eu soube que o ovo ficou um carro forte. Dá pra cobrir essa porcaria? Um guerreiro não precisa ter vergonha de nada. Ah, você precisa. Olha pra você, tá cobrindo só? Tipo o senhor Pooh. Estilo bebezinho? Sim, senhor. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se a metade de cima do Deadpool criou pernas de bebê, quer dizer que a metade de baixo tá criando uma cabeça de bebê? Eu não sei por que isso importa. Mas importa muito. Mas se você quer que a gente caia nessa de regeneração, tem que falar disso. Tem dois Deadpools agora? E se tem, o que o outro tá fazendo? Ele é que nem você, ele tem a mesma personalidade que você, tem as mesmas memórias, e se ele tem, ele vai voltar para as histórias depois, porque devia. Você tá me apavorando, rapaz. E se o outro for cortado ao meio, aí vão ser três Deadpools, dá pra ver os furos de roteiro. E é por isso que eu prefiro a Marvel. Nós somos Marvel. Que engraçado. Vocês são Fox.